E vem conferir o que eu espero da parte 2 de Rebel Moon. E agora, no final de dezembro, lançou na Netflix o mais novo filme do Zack Snyder, chamado Rebel Moon Parte 1, A Menina do Fogo. E, no ano que vem, vai lançar a parte 2 desse filme, que já está confirmada, no dia 19 de abril de 2024. E o filme chama Rebel Moon Parte 2, A Marcadora de Cicatrizes. E é um filme, e eu admito, eu lancei a crítica ontem, pra quem tiver interesse na minha opinião, mas eu não gostei da parte 1 de Rebel Moon. Mas, por outro lado, eu achei que, visualmente, o universo é muito interessante. Eu sei que ele tem um potencial de crescimento, de ganhar spin-offs, quadrinhos, até séries de TV, que poderia deixar esse universo bem rico. Afinal, o Zack Snyder sempre foi muito bom nessa parte de mostrar o universo, de apresentar universos novos. Então, eu fiquei pensando, eu ia fazer um vídeo falando o que esperar da parte 2, mas, já que eu não gostei do primeiro filme, eu vou fazer um vídeo diferente, que é o que poderia ter na parte 2, que eu acho que seria interessante de ser mostrado, e que poderia melhorar muito o filme. E eu trouxe alguns pontos aqui, pra poder discutir. E eu começaria com o passado dos personagens. Bom, tem uma equipe boa em relação a alguns atores ali, que são bastante conhecidos. E uma coisa que esse filme não faz na parte 1, é não apresentar o passado deles. Tirando a personagem principal, o resto dos personagens, a gente pouco sabe sobre eles. A gente sabe sobre o seu título de batalha, o que cada um fez pra poder fazer parte daquela equipe. Mais um ponto que eu acho super interessante, era fazer um flashback rápido, pelo menos, mostrando o passado de cada um. E no trailer, isso já mostra um pouco. A gente vai ver que um personagem ou outro, já mostra que eles vão estar no passado, pelo menos, é o que parece, em flashback. E isso eu acho muito interessante. Porque o nome do filme é Marcadora de Cicatrizes. Ou seja, obviamente o foco vai ser na protagonista. Que a gente sabe que esse é seu título antigo, a gente sabe que ela tem esse... ser a pessoa mais perseguida da galáxia. E o filme vai querer mostrar isso. Porque a gente sabe que a família dela foi morta, foi destruída, a gente sabe que ela foi treinada pelo exército, mas em algum momento ela saiu e ela virou uma desertora. Agora a gente tem que saber por que ela virou uma desertora. O filme vai dar um tempo de tela, até quando ela encontrar com o seu pai de criação, pra ela poder realmente ter um flashback e poder mostrar mais sobre ela. Só que eu não tô falando dela. Tô falando que tem vários personagens secundários de tribos diferentes, religiões diferentes, conceitos diferentes, que são até apresentados rápidos, e um flashback pra gente saber mais sobre a cultura desse seria super interessante. Pra deixar ele até mais vivo. Porque eu acho que esse é um dos problemas do primeiro filme. Eles são apresentados rápidos e tem pouco tempo de tela pra fazer alguma coisa. Tem personagens que só são caras e bocas. Então a partir daí, quando chega na ação final, você não se importa com nenhum personagem ali. E você tem que se importar com eles. Você tem que ligar pra eles. Então a parte 2, eu acredito que colocar um flashback, saber um pouco mais sobre o passado de cada um daqueles personagens, vai fazer com que a luta final fique mais empolgante, fique mais envolvente. E isso é necessário pra esse filme. E por isso que eu coloco como primeiro ponto, seria conhecer mais dos personagens secundários que a gente conhece quase nada. Outro ponto seria a luta dos personagens. Uma outra coisa que o Zack Snyder faz muito bem e não desenvolve muito bem no filme, seria que cada um tem seu estilo de luta. Alguns mais físicos, alguns mais corporais, algumas relações a armas de fogo. E isso acaba deixando cada um com a sua característica própria. Realmente parece um jogo de RPG, onde cada um tem sua classe e cada um tem suas qualidades e desvantagens. Só que o problema é, ele apresenta isso, mas não desenvolve muito bem isso. Eu acho que uma coisa que ele poderia fazer são boas sequências de ação, mostrando o estilo de luta que cada um, que ele mostra que é pra empolgar, você até fica pensando, nossa, eu quero ver esse cara lutando. E ele some e não aparece mais. Então pra mim, esse é outro ponto que eu gostaria muito de ver que eu acho que melhorasse. Seria aquela ideia de ter personagens tão bons que já são tão ricos visualmente e colocar sequências de ação pode acabar criando fãs e muitas pessoas querendo fazer cosplays deles. O terceiro ponto seria o robô de combate. Bom, tem uma história paralela nesse primeiro filme que é super interessante, que seria sobre os robôs, como eles meio que dominaram uma parte do mundo em algum momento. Eles eram pessoas que lutavam por eles próprios, eles tinham vontade própria e depois de um tempo eles se retiraram das batalhas. Mas eles até duvidam disso. Duvidam realmente quanto o robô ainda pode virar contra eles. Eu adoraria ver o passado desses robôs. Saber como é que foi antes disso. Mas aí entra o problema do Zack Snyder também. Ele apresenta muito personagem, apresenta muito conceito e na hora de desenvolver ele não consegue. Aqui, não tô falando que na parte 2 tem que desenvolver tudo isso, mas deixa alguns ganchos. Faz um flashback, faz uma série, por exemplo, mostrando só a história dos robôs como guerra. E eu acho que isso poderia ser super interessante. É um conceito que destruiu o mundo em certo ponto, eles falam, ajudou na destruição do mundo. Eu acho que isso seria outro ponto muito bom de ser apresentado nessa parte 2 pra depois virar um spin-off ou uma série. E o penúltimo ponto que eu trago aqui seria o real motivo daquela camponesa. No começo do filme a gente é apresentado por uma camponesa. E aquela camponesa, ela vive ali, ela parece ser uma pessoa boa do vilarejo e no final os soldados tentam abusar dela e no final todos os soldados acabam morrendo. Mas tem um diálogo... Toque primeiro, o Zack Snyder dá muita visão de tela pra ela. Quando você coloca muita tela na cara de uma personagem, você espera que ela tenha alguma missão futura. Ela tenha uma importância futura. E depois disso, ele tem um diálogo entre ela e esse robô ex-combatente. Onde ele menciona que ela lembra muito uma rainha de tempos atrás. Eu acho que isso pode ser usado de uma forma interessante se eles quiserem. Colocando ela como realmente uma rainha futura. Como se fosse realmente a história mais ou menos da história no anime Shinga aqui no Kyojin. Que ela era uma rainha que ela tava meio... Ninguém sabia que ela era uma rainha até que ela se revelou. Eu acho que isso poderia ser interessante. Essa menina ter um passado de rainha, de princesa e poder ser bem utilizada futura. Afinal, foi o que eu falei. Um bom diretor, quando coloca falas e personagens em tela, tem que ter uma importância futura. E ela teve muita fala, teve muitas sequências. Então eu acredito que pode ter uma função futura. E o último ponto que eu coloco aqui como esperar pra uma parte 2 é realmente melhorar o filme, melhorar as coisas que vão apresentar, porque é um universo rico e importante que poderia ter continuações, desde spin-offs a flashbacks. E é isso que eu espero de uma parte 2 e que a Rebel Moon pode fazer pra melhorar. Curta pra fortalecer o canal, se inscreve pra não perder os próximos vídeos. E aí, o que você achou do filme Rebel Moon? O que você espera da parte 2? Comenta aqui embaixo. Eu volto no próximo vídeo.